Música Estamos hoje aqui em Teresópolis, participando dos atos em memória aos três anos da tragédia que aconteceu na madrugada de 11 para 12 de janeiro de 2011. Tivemos mais cedo o memorial no cemitério e agora estamos na Praça Santa Tereza. Estivemos aqui na época, após a tragédia, um apoio pontual, depois retomamos o contato, uma ação junto com outros centros de referência de direitos humanos da Cidade de Direitos Humanos da Presidência da República, no processo de contribuição para a localização de vários desaparecidos. E agora nós vamos executar uma segunda canção que foi feita por um artista de nossa cidade. Essa primeira canção que nós cantamos foi a composição de Mauro Mota, que é o secretário de Cultura de Guapimirim, que tem um grande amor à nossa cidade. Música muito dedicada e que tem um grande amor à cidade e que está aqui hoje entre nós. Nando Gabriel, palmas para ele. Só pediu que a música pode ir embora ainda. O pós-gesto completo nós vamos ter ainda um abraço à praça e uma oração. O pós-gesto completo nós vamos ter ainda um abraço à praça e uma oração. Música muito dedicada e que tem um abraço à praça e uma oração. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL